Bebê-aranha, volta aqui! Cadê o Bebê-aranha, Barbie? Você viu o Bebê-aranha por aí, Barbie? Você viu? Olha, ele tá aqui, ele tá aqui, ó Gente, já! Eu tô fugindo de vocês porque eu vou me jogar no prédio Não, Bebê-aranha, não se joga no prédio, Bebê-aranha Eu vou ter que te resgatar, porque senão você vai quebrar a sua tíbia Duvido vocês subirem aqui, duvido Tem uma escada aqui, Barbie? Venha, 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 venha Deixa eu subir primeiro Eu não! Ah, pode subir primeiro Primeira dama Isso, primeiras dama Mas aqui... Vai, Barbie, vai, Barbie, vai, Barbie! Vamos, pessoal, vamos, pessoal Cadê o Bebê? Cadê? Olha lá, o Bebê tá ali, ó, vou tacar a bazuca dele, Barbie Aí, Bebê! Olha pra cima, infeliz! Toma! Vai! Arma do James, vai! Mas vocês não pulam aqui! Uhul! Haha! Toma! Vai, machucar a tíbia! Uhul! Volta aqui, bestinho! Volta aqui! Fegas, 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 fegas O que você quer, Bebê-aranha? O que você quer? Eu tenho uma proposta a fazer pra vocês dois pra pararem de me seguir Você quer ir pro mundo mágico e rosa da Barbie? Pra que você encontre o Ken e faça várias amigas barbezinhas? Papai, quem sabe? Podemos ir, eu quero ver as garotas! Filho, eu tô sentindo uma paz interior! Gente, se vocês estão sentindo essa paz interior, comenta aí qualquer letra e atalho que apareça no seu teclado E também deixa o seu like se você ama Jesus Cristo, né filho? Sim, porque Jesus é tudo pra nós! Presença e paz de espírito! Se você não ama Jesus, você não vai fazer nada E pessoal, agora nós temos uma incrível missão, Família Aranha e Barbie! Exato! Eu vou ter que mostrar a Barbie a minha nova casa aqui do Face Up! É! Papai, o pato tem uma coisa boa pra gente poder ir pro mundo da Barbie! Pera aí, minha voz é minha voz! É verdade! Ah, e agora minha voz voltou ao normal, galalinha! Olha! Papai, entra no pôr do, entra nesse palho e a gente vai ver o pôr do sol! Nossa, filho, vamos ver o pôr do sol numa vista fenomenal, ao som de um reggae! Tranquilão, filho! Apertem os cintos, que eu sou do mal! Não, o que é isso? Não, filho, filho, pra onde é que você tá indo? Não! Droga! Que... Que louco! Eu vou ter que voltar pra terra, seus bandidos! Não! Voltei! Nossa senhora, eu taquei as minhas teias e eu consegui voltar ao normal! Agora, aonde tá aquele bebezinho e a Barbie? Barbie, meu... Cadê o bebê-aranha? Ele sumiu, acho que ele tá aprontando alguma contra a gente! Tô com muita raiva desse seu filhinho e deu um pestinho! Jogou a gente no mar, você viu, Barbie? A gente não, eu pulei! E... Você é a mulher, por isso que você é mais esperta! Se bem que é a loura, né? Então eu não entendi muito bem! Mas olha só! Ai, eu tô brincando, Barbie, eu adoro! Você não viu o meu tic-tac... Não, o bebê-aranha tá no oceano, meu pai amado! Morre, morre! Cadê ele? Cadê ele? Bebê, bebê! Morre, tubarão! Cadê ele? Bebê, cadê você, bebê? Onde ele tá? Aqui! Eu estou aqui! Eu sou o novo biólogo da cidade! Eu consegui encontrar uma balinha que me transportou pra cá, papai! Sério? Nossa, se você conseguiu... Se você conseguiu fazer isso, você é o melhor homem do mundo! Mentirosa! Por que que ele quer dizer que ele não tá mentirosa? Ele tá mentindo desse jeito, que absurdo! Ai, que nojo! Peraí, mentirosa! Esse seu pai é serposo! No meu fundo! Rosa, cheio de glitter! As crianças não mentem! Peraí! Você também é uma mentira, sua perua! Olha essa sua cara! O bebê... Ele é de verdade! O bebê tá virando do mal! Olha esses dentes que você tem! É silicone! A sua vida é uma mentira! E esse daqui? Que nem se mostra quem é de verdade! Ele fica usando essa mão! Meu Deus! O bebê virou do mal! Eu sou o maluco do mal! O meu aranho! E agora? A gente precisa de essa criança, senão... Ela vai fazer tudo mal pra cidade! Vamos lá, Barbie! Vamos pegar ele! Vou pegar a criança! Vai, Barbie! Controla tudo aí agora! Agora tá na tua mão, Barbie! Vai, vai, Barbie! Faz a boa aí! Nossa, gorda do nada aqui! Vai, Barbie! Vai, Barbie! Cadê a criança? Peraí! Você tá me atrapalhando! Nossa! Ele consegue atravessar o chão! Olha como é que ele é! Eu não consigo correr! Eu não consigo me assaltar muito! Fugir! Ninguém me pega! Cadê ele? Ninguém me mandou a minha vida! Nossa, ele tá virando um adolescente rebelde! Já sei! Vou tacar uma teia explosiva nele! Peraí, Barbie! Pronto! Consegui! Pera, 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 pera! Vou prender ele aqui pra ele não sair correndo! Não me prendam em uma jala que eu odeio! Eu vou prender ele! Eu vou botar nos trilhos do trem! Não! Não! É! Eu já tenho até a thumb, seu corno! Não! Não! Viu? É muito feio mentir! E ser uma criança do mal! Gente, se você mentiu pra alguém, peça desculpas! E primeiramente peça perdão a Deus, o Criador! Porque sem a permissão do todo Criador, nada acontecerá! Agora eu vou pegar o Bebê-Aranha e eu vou levar pro trilho do trem! Pro trem Tritoraele! Ha-ha! Yeah, vamos! 3, 2, 1, vamos pro trilho! Boa! Aí, ó! Barbie, o bebezinho já tá... Todo quebrado aí agora no trilho! Olha quem tá vindo lá! Olha quem tá vindo! Olha quem tá vindo lá! Ó, o trem tá vindo! O trem tá vindo, hein! Ó, o trem tá vindo, o trem tá vindo! Cuidado, Barbie! Cuidado, Barbie! Ó, o trem tá todo bugado aí! Rapaz, só por cima dele! Errou! Papai, o Baca, o Baca, o Baca! Ih, olha o papai, Barbie! Ó, o trem! O trem voando lá! Olha o trem! Olha lá! O trem tá muito doido! Olha aquilo! Olha aquilo! Ele tá vindo voando pra cá! Nossa, olha o trem! Olha o trem! Pera aí! Meu Deus! Gente, gente! Vamos ver se vai... Ele tá caindo! Ele tá caindo! Cuidado! Nossa senhora! Ele tá vivo! Ele tá vivo! Nossa, ele morreu! Ele morreu! Vamos lá ver o que ele tá fazendo, Barbie! Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida! Um trem voando! Eu também! Olha lá! Ele tá de pé! Ah, esse é o trem dele! Mendo! Nossa, ele é indestrutivo! Ele morreu! Ah! Olha! Ele tinha engolido o Homem-Aranha! Eu tô bem, pessoal! Ah, que bom! Olha só, criança! Eu espero que você tenha aprendido a lição do dia! Qual é a lição? Qual é a lição, criança? Eu aprendi... A lição do dia é que eu aprendi que você é uma mulher muito interessante! Regrautante! Ah, o que mais? Eu acho que eu quebrei meu tornozelo! Ai! Papai! Papai tá quebrado! Papai! Deixa eu ver! Qual é a lição do dia? O que você acha dessa mulher? Eu acho que não importa quantas vezes você caia! Você sempre tem que se levantar, meu amigo! É! Que lindo! É! Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou curtir um reggae agora! Yeah! 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 Tananana! Tananana! Quem ama Deus, deixa o like! Quem não ama, não faz nada! Yeah! Uh! Ah! De! Valeu, pessoal!